E aí galera, beleza? Bom, eu vou fazer um desenho aqui, que eu vi um vídeo, aí como eu tô desenhando ultimamente eu pensei em fazer um desenho aqui, eu queria que vocês adivinhassem, mas antes de terminar, hein, não vale ir lá no final e ver que desenho que é e depois coisar o negócio. Eu quero fazer um desafio pra vocês enquanto eu faço esse desenho aqui e coloco esse vídeo. Primeiramente agradecer a todo mundo que foi na live ontem, ontem dia 25 de julho de 2018, fizemos uma live bacana e foi bastante gente na live. Eu não vou mandar alô pra ninguém, não vou falar o nome de ninguém aqui, eu só quero fazer um desafio. Eu sempre brinco que nos vídeos não pode falar galera, então eu quero desafiar vocês ao seguinte, vocês começarem o vídeo de vocês e tentar não falar galera. E no momento que você falar galera, você cortar o seu vídeo e postar ele assim. Tá? Mas isso é pra quem faz vídeo, quem se grava, quem aparece no vídeo, né? Pra quem não aparece muito, faz sua locução, então não tem muito, muito... Não dá pra seguir esse... Não é um desafio, é sei lá, é uma brincadeira, né? Eu não sei se todo mundo tem o costume de falar. Então, assim, você começa o seu vídeo, independentemente do tema e de alguma coisa que você for fazer. No momento que você falar galera, aí você corta o vídeo. Corta, para o vídeo e posta ele do jeito que ele tiver. Tá? Eu não vou fazer aqui, porque senão já ia dar uns 5 vídeos aqui o tanto de galera que eu fiz. Mas aí, enquanto eu faço esse desenho aqui, acho que vocês já sabem quem que é, né? Não vale, hein? Porque se chegar no final eu vou escrever o nome do cara. Aí vocês não vão poder mais falar que é no final, tá? Inclusive na thumb aí, eu não sei se eu... Eu pus thumb? Aí eu pus, vai. Eu resolvi fazer. Vou fazer uma thumb depois, eu vou colocar aí. Mas não vou dar nenhuma dica. Mas eu acho que quem... Quem vê TV e quem viaja bastante pela internet já sabe. E ele tá disfarçado de Dr. Gore, hein? Olha a toquinha aí, ó. Fiz uma touca, coloquei um óculos. Apesar de ter um disparate aí, eu sou uma pessoa animada, ele não é tão animado assim. Mas enfim, tô tentando aí. Os meus desenhos ficam tudo rabiscadão assim, porque o certo é você fazer esse primeiro esboço que tá mais claro aí, ó, de lápis. Aí você passa, você apaga a sobra, depois passa a caneta só na parte que vai ser necessária. Mas como é um esboção meio rabiscado, isso daí é bem rabiscado. A caneta abriu aqui, ó. Porque ela é de rosquear, ela abriu no meio e agora eu já coisei, né? E eu tô segurando a câmera com uma mão e desenhando com a outra. Não é legal. E o celular também não quer focar o negócio? Foca aí, filhote. Aí, focando, tá. Ah, mandar um recado. Eu disse que não ia falar o nome de ninguém, mas eu vou falar. Eu tava agora há pouco, antes de fazer esse vídeo aqui, vendo uma live da Lene Almeida. A Lene Almeida deu problema no celular dela e ela perdeu a senha que entra no canal dela, o antigo canal. Então ela tá com um canal novo. Então quem não sabe ainda do canal novo da Lene, vamos dar uma força pra ela lá, vamos visitar. E vamos ajudar ela nesse novo canal aí, que ela tá tentando recuperar. Parece que no canal que ela perdeu, ela tinha 3 mil inscritos. Agora ela tá começando do zero. Inclusive, eu fui na live dela e ninguém sabia. Eu já tava na live dela, eu não sei porquê, que apareceu pra mim. Não apareceu nada pra vocês aí, não. Depois vocês vão lá na live, no canal. Digita a Lene Almeida lá, vai aparecer. Aí vocês vão lá no canal dela e se inscreve, tá? Que ela, a filha Dex tá tentando ajudar ela pra resolver aí. É que esse negócio de senha no Google é complicado. Nos outros lugares, você pede, manda um e-mail, ele manda um link e você vai lá e corre. Mas no Google não é bem assim não. Aí eu acabei, acabei? Deixa eu ver, acabei, acabei, né? Agora eu vou escrever o meu nome, Gore. Aí tá escrito aí, eu não sei se vocês vão entender. Eu não vou falar, vamos ver quem que no comentário vai acertar aí. Ok? É esse daí, ó. Cadê? Vou filmar de longe agora. Aí, fechou. Fui! Fui! Fui!